Com somente uma posição no braço do instrumento e movendo-o com a fórmula certa, você vai tocar milhares de músicas. Nesse vídeo eu vou te revelar que você dominando um acorde, você obterá dois a mais sem fazer nenhum esforço. Você vai ver que qualquer um pode dominar esse conhecimento entendendo a fórmula. E vai se surpreender de quantas milhares de músicas você vai poder tocar. Bora pra aula? Então antes de mais nada eu quero agradecer ao grande número de alunos que acabaram de se inscrever no curso Toque Já. Fizemos uma semana Black Friday e muita gente se inscreveu. Muito obrigado, vamos caminhar junto, beleza? Eu sou Sidmar Antunes e o papo aqui é violão. A primeira coisa que você precisa fazer pra dominar esse conteúdo é entender a fórmula mais cinco, mais dois. Mais cinco, mais dois. Entre todos os acordes e as possibilidades que eu vou te passar hoje, a gente vai começar pelo Dó. Nós temos o acorde de Dó formado de maneira padrão assim, ó. Agora o que que acontece? Você tem a primeira, a segunda e a terceira casa sendo ocupadas. A partir da quarta casa, onde não tem dedo nenhum, a gente vai começar o número um. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui na quinta corda você vai trazer a fórmula do Dó e você vai ter esse modelo aqui, ó. Esse acorde aqui se chama Fá com sétima maior e segunda adicionada. Mas pra facilitar, a gente vai chamar ele de Fá. Tá bom? Agora o que que acontece? Você sobe mais duas casinhas. Uma, duas, e você tem esse modelo aqui. Esse modelo é o acorde de Sol com sesta. Ok? Aí você pode tocar. Ó. Fá, Sol e Dó. Olha, Sol. Junto aos teus pés Ou pode tocar músicas como essa aqui, ó. Ou pode tocar músicas como essa aqui, ó. Isso evita você fazer pestana, que pode ser um incômodo pra muita gente fazer pestana. Então você vai ter esse recurso aqui, ó. E com esses três acordes você pode tocar milhares de músicas. O segundo modelo que eu vou mostrar pra vocês é o acorde de Ré. Que você tem o Ré nessa fórmula aqui, ó. E se você contar um, dois, três, quatro, cinco, você vai trazer o acorde aqui, Esse acorde é o acorde de Sol. Agora, se você subir mais duas casinhas, uma, duas, você vai ter o acorde de Lá, ó. Sol. E você pode tocar, ó. Pelo vitro, dentro de um quarto, em minha frente, vejo um vulto diferente, mal posso compreender. Se você toca na igreja, você pode cantar, Alvo mais que a neve, Alvo mais que a neve, E aí segue, nesse sangue, lavado, Entendeu? É isso aqui, ó. E agora tem muito mais pra gente explorar aqui, que eu vou passar pra você agora. E eu já aconselho você a explorar isso com bastante cuidado, com bastante cautela, porque você vai poder deixar suas músicas muito mais bonitas e vai diminuir o seu esforço. O próximo acorde agora, que é o terceiro, que eu vou passar, é o acorde de Lá. Nós temos o Lá, no sistema padrão, assim, você vai pegar a primeira casa solta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vai trazer os dedos exatamente aqui, ó. Você vai ter esse acorde aqui, que é o acorde de Ré com o baixo no Lá, ó. Tá bom? Se você vem mais duas pra frente, uma, duas, você vai ter o Mi. Ok? Menos esforço e mais acorde, ó. Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Vão mandando pra contar De um sonho tão bonito É isso aqui, ó. E você pode tocar também essa aqui, ó. E se quiser saber Pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Olha só quanta possibilidade é possível, quantas músicas você pode explorar tocando esses três acordes aqui, ó. Sempre com o dedo parado aqui, ó. Nunca mexendo, ó. Só mudando de uma região pra outra E você tem todas essas possibilidades aqui, ó. O próximo acorde que eu vou passar pra vocês é o acorde de Sol. Nós temos o acorde de Sol tradicional assim, ó. Ok? E você vai fazer diferente. Você vai colocar dois dedos embaixo aqui, ó. Ok? Esse é o modelo certo, ó. Pra gente aplicar essa fórmula aqui, ó. Você tem o Sol aqui. Você vai contar uma casinha, duas, três, quatro, cinco. e vai trazer os dedos aqui, ó. Agora, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter o Dó com a segunda adicionada, ó. Maravilha, né? Então, chegou aqui no Dó você agora conta duas uma, duas e você vem pra frente você tem o Ré, ó. com a quarta adicionada a gente vai chamar só de Ré. Ré, Dó e Sol. Em espírito em verdade te adoramos te adoramos olha só quanta música, né? não tem erro não tem segredo é você aplicar que você vai conseguir explorar uma série de possibilidades aí que antes você não sabia e que agora com o professor Sidmar aqui fica claro de você entender, né? São segredos que eu vou revelando tem mais aqui eu vou passar mais um ainda pra você ver quanta possibilidade existe no braço do instrumento se você é um estudante se você é um estudioso e se você realmente quer aprender tocar violão olha só que maravilha isso aqui, ó em Mi, ó nós temos o Mi aqui, ó tradicional esse é o modelo standard uma casinha duas três quatro cinco traz os dedinhos aqui e nós vamos ter aqui o Lá com o baixo em Mi e a segunda adicionada a gente vai chamar de Lá, ó é isso aqui, ó se você vem pra frente uma casinha duas você tem o Si com a quarta adicionada e o baixo no Mi a gente vai chamar de Si, ó olha a sonoridade desses acordes aqui, ó você pode cantar, ó era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones não tem erro, ó se você toca na igreja você pode cantar assim, ó fica, Senhor já se faz tarde tens meu coração para pousar você percebeu? então há muitas possibilidades no braço do instrumento para ser explorada e se você acompanha as aulas do professor Sidimar aqui você é um privilegiado porque você vai aprender muita coisa tá bom? maravilha gostou da aula de hoje? deixou o seu like? não deixou ainda? deixa o seu like ó maravilha, né? então tá um grande abraço que Deus abençoe a vida de cada um aplique com moderação com bastante estudo prestando atenção no som sabendo explorar as nuances para você não tropeçar no caminho aplicar na música certa do jeito certo e tem muito material por aqui no nosso canal ensinando música e com três acordes que são os três acordes maiores e desejo bons estudos e a gente se vê na próxima aula se Deus quiser até lá e aí e aí